E aí pessoal, aqui que vos fala é o Fabrics, e pessoal eu estou fazendo esse vídeo aqui para abrir uma votação para vocês escolherem e decidirem qual a próxima civilização que eu jogo aqui. No caso aqui está de fora o Brasil e os Países Baixos, que também conhecemos vulgarmente como Holanda, não exatamente vulgar assim, mas enfim, o certo é Países Baixos, mas enfim, com duas civilizações a menos aqui, agora dá para ir escolhendo aqui, vou abrir a votação, vocês vão clicar lá no izinho aí que aparece no canto superior direito aqui da tela, vai ter lá a votação que vocês vão poder realizar lá, E essa votação vai ficar aberta até segunda-feira, no último segundo, exatamente. Aí já na terça sim, a votação estará encerrada, e eu virei os resultados da votação aqui e escolher, e jogarei com a civilização que vocês escolherem, e é maioria simples na verdade. Exatamente, então é isso aí pessoal, então vamos lá votando também, e por favor também dê like favorito no vídeo e divulguem ele para outras pessoas aí que quiserem participar da votação. Então é isso aí pessoal, falou aqui, fui! Tchau! Tchau!